Pelo governo do Estado, nós temos aqui uma equipe integrada, são diferentes áreas, bombeiros, defesa civil, a área social, outras áreas, e aqui hoje fizemos um balanço da situação. Nós temos neste inverno uma situação atípica no Brasil, já aconteceu na Bahia, Minas Gerais, agora também começa no Piauí, com chuvas atípicas, chuvas com um volume muito elevado que causa transtornos, inundações. Nas cidades, em povoados, transbordam rios e, por isso mesmo, nós estamos fazendo aqui com os municípios, primeiro, um alerta geral para que as defesas civis municipais possam, sob a orientação da Secretaria da Defesa Civil Estadual, que está integrada com a Secretaria Nacional da Defesa Civil, para se ter um mapeamento, cidades ribeirinhas, cidades que têm ali situações de risco, já tínhamos feito ali o ano passado, estamos fazendo uma checagem nessa parte da situação de carga de água nos principais reservatórios, nas barragens e, ao mesmo tempo, a partir daí, ter um monitoramento, um monitoramento preocupado, primeiro com as pessoas, também com a infraestrutura, estradas, situações que possam levar a situações de isolamento, garantir que a gente tenha um plano, um plano com começo, meio e fim. E, é claro, a orientação é todo apoio para os que mais precisam e trabalhar de forma integrada.